A gente vai conversar aqui com a secretária para trazer para a gente informações importantes a respeito da vinda das famílias que estão precisando e estão querendo adquirir essas casas. Como é que vai funcionar o esquema de entrega de senhas aqui? Olha, lançamos um edital por três meses as inscrições para evitar que as pessoas viessem dormir na fila. Tem municípios que abrem somente 10 dias, 30 dias e as pessoas acabam se acumulando. Nós aqui do governo optamos por três meses até o 12 de novembro para que as pessoas não pegassem fila. Ainda assim as pessoas dormiram na fila, pessoas desde sexta-feira. Então, hoje, somente hoje, nós entregamos 5 mil senhas e agendamos até o dia 21 de agosto. Então, para não continuar as pessoas dormindo na fila, porque a gente tem que pensar no bem-estar da população. Não é verdade? Por mais que alguns, como ontem, dizem que não se importava tal, mas nós nos preocupamos. Então, vamos começar a fazer o agendamento online. No site da prefeitura, vai disponibilizar a partir de sexta-feira o link, quando entrar, agendamento Minha Casa Minha Vida. Porque aí vai agendar horário, dia e vai poder vir com toda tranquilidade, sem precisar dormir em fila, nem pegar fila. Então, vai funcionar muito parecido com o que acontece no SAC. Faz a marcação, a pessoa já vem aqui no horário do atendimento, sem precisar desse transtorno. Então, falar para as pessoas que estão acompanhando a gente. Não precisa mais dormir aqui, nem ficar durante a noite aqui, né? Não precisa mais. O agendamento será online, o agendamento, como faz no SAC. Tá bom, então. Obrigado, viu? Eu que agradeço.